olá gnominhos aqui quem fala sou eu o gnomo e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui os clubes que eu montei no mês de janeiro eu vou explicar o porquê que não esteve aqui porque eu não mostrei para vocês e também vou mostrar os desse mês aqui de fevereiro então roda a vinheta ave maria quanta página nossa estou perdido bom pessoal eu vou utilizar esse aplicativo aqui na webcam toy que é um aplicativo que dá para você fazer várias fotos aqui né com diversos efeitos e é bem legal o link vai estar na descrição tô todo youtuber bom eu vou explicar assim o que aconteceu né porque em janeiro não teve eu estava aqui jogando né ó vamos aqui fazer uma leve demonstração para vocês aqui né joga os cabelos aqui né porque está calor estava lá jogando eu eu pensei mano eu vou criar vários iglozinhos aqui na opa já apareceu aqui né surpresa surpresa né estava lá estava lá eu jogando aqui no clube pinguim brasil bastante né e eu pensei mano eu vou fazer vários iglozinhos aqui vou mostrar para o pessoal aqui para eles verem a minha criatividade que bom né vamos colocar aqui nessa já começa na música né que bom e aí eu pensei mano eu vou criar aqui alguma coisa para mostrar aqui né os iglozinhos tá aí estava lá eu né montando opa calma né eu vou tirar aqui a música e pronto aí estava lá eu né fui montar os iglozinhos aí e deu cagada sabe né bugou lá o íclu e eu não sei o que aconteceu mas simplesmente bugou coisa triste e aí sempre que eu clico nesse pinguim aqui né o pequeno rafa aí você vai lá e você clica no seu iglozinho e fica assim mano tipo fica lá fica esse pinguim maravilhoso e tipo assim ele fica lá só com a pizzazinha lá sabe tipo jogando por alto eu acho que essa pizza não vai descer tão cedo sabe bom aí bugou e não tive como mostrar para vocês os iglozinhos de janeiro que coisa triste mas como a gente é brasileira a gente não desiste não é mesmo né eu tirei foto antes então deixa aqui mostrar para vocês olha só bom eu criei esse trocinho aqui né aqui seria a balada lunar né para você daquilo aquela balada lá na lua não é mesmo né aí depois eu criei um barzinho né um bar gigantesco por sinal como vocês podem ver né cheio de coisa e depois eu criei aqui esse pequeno show de rock aqui né numa ilha negrinha né na ilha preta ainda toda dark e e foram isso sabe nesses três iglozinhos aqui né que teve aqui na agora eu vou mostrar aqui desse mês vamos fechar tudo agora eu vou mostrar os desse mês vamos aqui né carregar gente o link do do clube pinguim Brasil vai estar na descrição também que bom né eu adoro esse clube pinguim aqui Brasil porque tipo no clube pinguim normal era um saco porque você pensa mano tudo isso aqui é para assinante tipo assim para você andar você pode andar né mas ainda assim era de assinante mas para você ter os poufos pouf poufes né para comprar as roupas tudo era de assinante de um peida de assinante tipo isso era um saco mas eu acho muito legal que nesse daqui tipo eles conseguiram fazer um clube pinguim que é meio que igual para todos sabe tipo todo mundo é assinante então mano você pensa cara isso é muito foda e é muito legal porque você tem a possibilidade de decorar sua casinha comprar suas coisas uma beleza bom agora sem enrolação né vamos começar aqui né bom eu pensei mano já que com esse pinguim aqui não tá dando certo eu vou criar logo dois porque né vamos criar logo dois vamos criar dois mesmo e aí eu montei aqui né as decoração não é mesmo né não tem um negócio eu vou primeiro entrar aqui no pinguim decorador como vocês podem ver ele é muito dark né ele é tudo trabalhado nas trevas vamos aqui lá 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 tá carregando mano já é umas três horas da manhã e eu tô aqui gravando os espíritos vai puxar o meu pé socorro ó lá tá arrecando aqui ai eu tenho que mostrar um negócio para vocês também meninos nossa esqueci de mostrar duas coisas que eu esqueci mas vou mostrar aqui rapidinho é opa cadê o mapa assim gente tinha duas coisas quando você vem aqui no forte nevado né e você joga as bolinha tipo eu percebi que mano cadê não cadê não tá indo vamos querido vamos opa o pinguim tá aqui retardado tipo ai meu deus socorro não tá indo amiga pra você ficar isso tá vendo ó tipo ai pinguim não cadê ó cadê as bolinha tá vendo gente olha só é tudo colorido mano tipo eu esqueci de mostrar isso para vocês não sei como vocês podem ver né tudo nas diversas cores bem legal e tem outra coisa também que eu esqueci de mostrar deixa eu pensar aqui sabe gente eu esqueci tudo aqui socorro você vem aqui no subterrâneo e tarante pô tudo negócio de rock aqui do pinguim preto sabe né esse pinguim é muito depressivo velho olha a cara de morte desse criatura olha mas quando você clica aqui nesse botão ó olha só começa a incendiar tudo os bichos todos os roqueirinho ó bom agora vou mostrar que boas igloos né são três igloos nesse pinguim olha só o que que é isso aqui que susto tá carregando olha aqui se meus igloos tiverem sumido vou ficar bravo cadê olha só olha só olha só olha só isso aqui para vocês ó temos três igloos aqui não é mesmo né esse aqui é é uma igloosão né um belo de um igloos bem gigantesco que ainda está carregando cadê socorro socorrinho deixa aqui ajustar melhor né deixa eu ver ajustar ajustou 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 foi bom esse igloo gigantesco aqui né seria um igloo para os seus povos brincarem né tipo ó ele é todo trabalhado no arco-íris também né é como se fosse meio que um playground sabe um playground um gigantesco playground e aí tem vários túneis e aí tem vários túneis e é tudo tudo no arco-íris né bem legal gastei um monte de moeda para fazer essas coisinhas aqui bom segundo seria o habitat desses coisinhas aqui né porque eles devem ter vindo de algum lugar assim como a gente não é mesmo então opa opa não tá indo ou foi vamos querido tá carregando carrega vai a gente trabalha daqui na pressa cadê será que foi será que não foi aí foi ó isso aqui né seria o lar desses bichinhos fofos sabe né como vocês podem ver tem dois duas cavernas e opa não tá mostrando tudo não está mostrando aí foi ó tem tem esses cocos aqui de casa né quem é que vai morar no coco né mas tá aí tá lindo assim bem bem da floresta bem florestal né e taram essa aqui foi a segunda casinha dos pofizinhos já a terceira a terceira seria como se fosse um pet shop sabe um pet shop bem bonito com muitas cores muitas coisas cadê ó já tem a musiquinha já né cadê esse aqui seria o meu pet shop né ó você tem aqui essas várias várias como é o nome da na cabaninha é é eu esqueci o nome é nossa deixa eu aqui baixar o volume senão meus pais vão me matar isso bom teria essas essas coisinhas aqui né por seus pofizinhos eles dão um penteado aqui bem louco sabe ó como vocês podem ver esse amarelinho aqui ó já tá nos pente aqui aí teria essas casinhas aqui né tudo um iglu bem pet shop mesmo sabe né com os bichinhos tudo solto mesmo e é isso mesmo belo de um pet shop cadê deixa eu mostrar aqui a visão aqui ó pega a visão pega a visão bem gigante né ó várias cores bonito muito bonito bem exótico bem lindo tudo no arco-íris bem bacana agora vamos entrar no nosso outro pinguim cadê vamos mostrar outro pinguim olha como é que o bichão tava lá olha vamos entrar aqui ai meu deus ainda pequenininho o espírito puxou o nosso pé agora vamos esperar aqui né esperar bom é que você fica paciente cadê mano olha esses cabelões caracas e ainda essa luz azul ó não está me favorecendo Rafa é pra olhar pra câmera menino olha pra câmera vocês vão me matar olha isso aqui ó isso aqui é o gnominho que foi outra que eu criei e ele veio do Egito né ele é um pinguim egípcio chique poderoso é rico tudo que é no céu ó de novo a musiquinha ó a musiquinha bem bonita os agentes secretos mano quando fica essas horas da madrugada e Rafa fica muito boquinho muito doido cadê ó já vamos direto no ziglu vamos direto no ziglu vamos direto no ziglu aumentar aqui a musiquinha essa daqui é essa daqui não esse aqui desse iglu né esse iglu foi meio que muito caro pra fazer tipo assim muito caro mesmo mas é como se fosse um show mas não é um showzinho de merdinha não sabe é um showzão então como vocês podem ver ó tem a música tem 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 um monte de coisa aqui né tem esses fogos aqui pra os seus amigos aqui você né se divertirem aqui bem gigantesca essa ideia aqui e bem cara por sinal tem a musiquinha os outros estão aqui carregando já esse segundo seria como se fosse um galpão pra você armazenar suas coisas e bem legal né olha só tem uma musiquinha aqui né porque eu acho que né se você tem a sua garagem você vai deixar uma música lá né não é mesmo e é como se fosse tipo um galpão mesmo sabe né com os objetos um papão né bem uma coisa bem simples eu não gastei tanto assim não sabe tipo eu acho que dos seis igluos que eu tive esse aqui foi o mais caro sabe esse aqui é um show um grande show sabe fica aqui essa coisa linda ó bem maravilhosa agora eu vou mostrar o último aí eu sou retardado ó esse aqui eu me inspirei no naqueles programas tipo o x-factor o ídolos não sei aí eu pensei mano vou fazer um ídolos só que no cpbr aí ficou assim sabe tipo uns três negócios aqui eu não comprei cadeira porque né não tinha mas tem um negócio lá essa é mais simples sabe né mas ó tipo dá pra você colocar seus três amigos aqui chamar um povo pra fazer a plateia e pronto você tem um ótimo de um guinness aqui né um guinness não você tem um um você tem um ídolo sabe tipo dá pra você criar aqui um ídolo e foi isso aqui né espero que vocês tenham gostado se você gostou você gostou não é mesmo deixa eu aqui mostrar minha face pra vocês bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui né porque eu gostei né foi muito legal gravar um beijo nos seus corações deixe seu like compartilhe com o povo compartilha com seus amigos assim olha gente ele gravou aqui gravou com o clube pinguim mano vamos compartilhar vamos aqui se inscrever e é isso eu vejo vocês no próximo vídeo meus guinominhos tchauzinho tchau 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 Obrigado.